Eu estou aqui em Guaba, nesse fantástico ponto histórico da cidade, a Igreja Nossa Senhora da Conceição, de 1761. Essa é uma cidade turística fantástica, importante para o nosso estado, as margens dessa linda lagoa, que infelizmente apresenta um dos piores índices de desemprego de todo o estado do Rio. O papel do governador é fazer com que as vocações econômicas da cidade, principalmente o turismo, possam ser restabelecidos, que a população possa ter emprego, possa ter renda, possa levar seu sustento para casa. Nós estamos falando de uma região, cidade de Guaba, então, em que boa parte da população, quando sai de casa, pisa na lama. São ruas sem asfalto, sem nenhum tipo de saneamento. Pelo tipo da Prefeitura do Rio, a gente implementou um programa, principalmente na zona oeste da cidade, chamado Bairro Maravilha, que era levar esse saneamento, asfalto, para todas as regiões da cidade. E essas unidades de asfalto são fundamentais também para manter a qualidade do pavimento das ruas, das estradas que existem na região, que estão abandonadas e largadas do lugar em que o turismo é tão importante. Obrigado. Obrigado.